Uma viatura muito maior, uma viatura com cabine dupla, com xadrez maior, com espaços internos para colocar material diversos, munição não letal inclusive, dá muito mais comodidade e segurança ao policial para que ele possa fazer suas tarefas no dia a dia. Na verdade, esta viatura aí, a ela se somarão mais 25, logo este meio de janeiro ainda, serão 26 ao todo que serão distribuídas em várias unidades da Polícia Militar, sendo seis delas para a Rádio Patrulha. Além disso, nós estamos adquirindo mais 24 viaturas, cabine dupla, 4x4, para que nós possamos equipar diversas unidades da Polícia Militar e Polícia Civil. Assim, em breve nós teremos nas ruas 50 viaturas com maior condição para enfrentar essa criminalidade, para melhor transitar nas vias do Estado, na periferia das nossas cidades e assim continuarmos esse bom combate frente à criminalidade. Obrigado. Obrigado.